Agora vamos falar de saúde, hein? Vá lá da febre maculosa, porque subiu para quatro o número de mortes dessa doença aqui no Espírito Santo. Deixa eu chamar a repórter Tainara Ferreira para falar sobre esse assunto. Fala, Tainara. Ei, Dudu, é isso mesmo. Ontem à tarde, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou um novo boletim e informou essa quarta morte. Essa pessoa é do município de Soretama, no interior do estado, região norte do Espírito Santo. E as informações, os dados, o nome dessa pessoa, o bairro onde ela morava, nada foi passado por causa da lei de proteção de dados. Mas a gente sabe que essa é a quarta morte por febre maculosa aqui no Espírito Santo. Olha só, as outras três mortes, vou pegar aqui para vocês direitinho, foi um caso em Colatina, outro em Barra de São Francisco, um em Conceição da Barra e agora esse no município de Soretama. Sobre os casos confirmados aqui no estado da doença, são 14 casos. Gente, olha só, até essa quinta-feira, a César informou que em Mimoso do Sul, dois casos confirmados, Nova Venecia é um caso, Colatina também um, Afonso Cláudio um, Laranja da Terra também um, Domingos Martins um caso, Barra de São Francisco, é o município que mais tem, três casos confirmados, Vila Valéria um, Soretama um e Conceição da Barra, dois casos confirmados. Vale ressaltar que a transmissão, a contaminação aí, como as pessoas conseguem se contaminar, né? É pela picada do carrapato estrela. Sobre os sintomas, gente, vou falar aqui para vocês, olha, febre, dor de cabeça intensa, dor muscular constante, diarreia, dor abdominal, náuseas e vômitos, e palmas das mãos e sola dos pés, inchados e avermelhados. Nossa equipe está acompanhando esse caso, Secretaria Estadual de Saúde, também está acompanhando junto aos municípios, porque, de fato, a gente precisa ter muita atenção. No estado de São Paulo, por exemplo, o estado vive um surto da doença, mais da metade dos casos foram confirmados no estado de São Paulo. Então, precisa, de fato, ter muita atenção, precisa ficar de olho. Nossa equipe está acompanhando e, se tivermos mais informações, é claro que a gente noticia aqui ao longo da programação da Rede Vitória. Mas o que nós temos de novidade, Dudu, infelizmente, a quarta morte confirmada, essa quarta morte no município de Soretama, Dudu.